o que 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 estou vivo fala aí galera sou miguel então é eu tô na minha base subterrânea dos super heróis aqui é o meu super poderes vou pegar rápido e vocês vão ver o que ele tem tchau gente peraí gente tô concentrando meu poder máximo vai flash aaaah meu louco tábio nosso que é brutal eu vi aqui é o que é o super herói não sei nem o que é vou passar por dali galera eu tô correndo minha habilidade especial é essa eu não vou flash nenhum carro que me alcança eu não vou passar Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha, 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 olha So, last E o que é? Galera, eu estou chegando pra casa Deixa o like, a primeira vez que eu estou chegando Uma pegada, uma pegada, uma pegada É uma pegada e uma pegada É a velha e ela é muito cansado estou cansado de ame é é é é é é e o objetivo é dar o like antes que eu chego não antes que eu chego na minha caverna deixa o like se inscreve no canal o 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